Porto Alegre está sempre em movimento. Pouco a pouco, se reinventando por completo. E no centro de cada nova transformação, estão alguns dos ícones da nossa cidade, que reimaginaram tudo ao seu redor. E que hoje são palco para um novo capítulo dessa história. E que hoje são palco para um novo capítulo dessa história. E que hoje são palco para um novo capítulo dessa história. E que hoje são palco para um novo capítulo dessa história. E que hoje são palco para um novo capítulo dessa história. Conheça o novo centro de transformação de Porto Alegre. Bem-vindo ao Trend Downtown. Você no centro de tudo.